Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal gurizada E hoje aqui cara eu vou estar falando pra vocês sobre o jogo e também vou convidar vocês a vir jogar comigo um Black Ops 3 Beleza? E antes de mais nada galera eu queria pedir pra você que está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal E não for inscrito cara por favor não esqueça de clicar aí embaixo no botão inscrever-se Porque além de você estar ajudando demais no crescimento do canal Você ficar por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para o meu canal Estou trazendo muitos vídeos tanto da nova geração Play 4 e Xbox One Quanto da antiga geração Xbox 360 e Playstation 3 galera Estou tentando abordar a plataforma da nova geração e da antiga geração Porque eu estou ligado que muitos de vocês ainda não tem Play 4 E muitos de vocês também querem ver gameplays da antiga geração né galera Então estou tentando trazer um conteúdo bem bacana E caso você não for inscrito não se esqueça de se inscrever aí embaixo, beleza? Bom galera, esse vídeo não vai ser muito longo tá galera Esse vídeo mais aqui é pra vocês poderem me adicionar na PSN Tem uns inscritos que estão me cobrando Eu adicionar na PSN e tal E jogar Black Ops 3 com os inscritos Estão várias pessoas me perguntando Se eu irei jogar Black Ops 3 com os inscritos E sim cara, eu vou jogar Black Ops 3 com os inscritos E eu estou fazendo esse vídeo aqui Pra você que quer me adicionar e ainda não tem eu na minha PSN Basta você adicionar galera Lembrando também cara, que está sempre na descrição Além de você me adicionar na PSN Me ajude também cara Nada, se você abrir a descrição aí Você vai ver meus Facebook Adiciona lá Se você quiser trocar uma ideia comigo cara A melhor forma de você falar comigo É pelo Facebook Que é aonde que eu quase sempre estou online cara Ultimamente eu estou tendo pouco tempo pra responder vocês Pelo fato de eu estar me dedicando bastante aqui A trazer gameplays de Black Ops 3 pra vocês Então não está dando pra me responder todos vocês galera Mas sempre que possível eu respondo E tem meu Twitter aqui embaixo Tem o grupo lá no Facebook Outra coisa também que eu já me lembrei agora pra falar nesse vídeo Que um inscrito tinha perguntado Se eu iria criar um clã para os inscritos No BO3 E sim galera Eu vou criar um clã Se você é novo no canal e não sabia cara Lá no CODE AW já tinha o clã dos inscritos Que o nome do clã é Virtual Killers Que significa assassinos virtuais A nossa tag é VK E estava bem bacana A gente já tinha a tag ouro lá no AW Só que o AW foi um jogo que a maioria da galera não gostou muito Então meio que o clã se desfez Na verdade não se desfez O clã continua lá Mas a galera parou de jogar junto Pelo fato de não ter muitos players jogando AW Mas no BO3 iremos voltar com o clã E aí na descrição está o grupo do clã galera Além do meu Facebook, meu Twitter O grupo do clã está aí embaixo É grupo ou alguma coisa que está escrito aí Basta você solicitar lá Que eu estarei aceitando você Caso você queira fazer parte do clã Dos inscritos no Black Ops 3 Eu ainda não sei se eu irei fazer para as duas plataformas Provavelmente sim Não sei também porque galera Eu não sei se terá clã na antiga geração Na nova geração ainda também não sei Provavelmente vai ter Com certeza eu acho que vai ter Mas até agora não saiu nada galera Então assim que sair Eu vou trazer vídeo mostrando para vocês Como que funciona as paradas do clã e tal Então fiquem ligados aí no canal Caso você queira entrar no clã cara Solicite aí embaixo Que assim que possível Estarei te aceitando no grupo lá Um grupo bem bacana Que não é só sobre o clã galera O grupo é sobre o clã E sobre COD Tem várias publicações de COD Pesquisa de COD Essas coisas assim O grupo é bem bacana Se você quiser chamar pessoas para jogar Lá é o lugar certo Tem quase 500 membros lá E a galera Tudo que está lá joga COD Então pessoas para jogar com você Não vai faltar lá Beleza Além disso Na descrição também está A minha PSN galera PSN que é para vocês Adicionar Eu vou falar aqui Mas se você ficar em dúvida Você entra aí na descrição A PSN é X Mestre do COD X Vai estar aparecendo na tela aí É a PSN que eu estarei adicionando Vocês inscritos E se você quer me adicionar Não perca tempo E adicione logo Porque vai estar aparecendo agora Um print aí De quantos amigos eu tenho na PSN Então O bagulho lota rápido Temos 13 mil inscritos aí Poucos Então Se você não mandar logo Vai acabar lotando Minha PSN Eu não sei Quanto que é o limite Que dá para adicionar Eu estou adicionando mais Do que Quem está na antiga geração Pode adicionar também Quem está na nova também Na nova geração Se eu não me engano É 2 mil Que dá para adicionar Eu tenho Sei lá Acho que uns 700 Amigos já E na antiga geração É 100 Mas você pode mandar Que mesmo assim Eu vou te adicionar Na antiga geração Pode ser que eu fique bugado Que não apareça online Estando online Mas eu estarei adicionado E normalmente Quando eu vou jogar Eu acabo aparecendo online Para vocês Que estão adicionados Na antiga geração Então adicione aí Está na descrição Se você quer jogar Aqui com o tio mestre Eu tenho certeza Que muitos de vocês Tem um sonho De jogar com um youtuber E eu estou dando Essa oportunidade Para vocês Principalmente se você gosta De mim Não é que é um sonho Mas muitas pessoas Falam que querem Muito jogar comigo Então essa é a oportunidade Adicione na PSN Assim que possível Iremos jogar Também Porque vocês estão vendo Nessa gameplay Que está lagando um pouco Isso aí é por causa Do servidor brasileiro É impressionante Como servidor do Brasil Está ruim Por que eu estou falando Que o servidor está ruim Eu vou fazer um vídeo Mais aprofundado Falando sobre isso Mas já vou adiantar Para vocês Quando eu jogo Em sala gringa Cara Eu tenho lag também Mas não é lag do jogo Que nem está aí Voltando para trás Sozinho É lag da partida mesmo De eu estar com conexão ruim Vermelha Ou duas barras Mas quando a conexão Está no talo O jogo está muito divertido Está muito bacana Eu estou gostando demais Do Black Ops 3 Pena que está dando Para jogar pouco Mas o pouco Que eu joguei Eu gostei bastante Estou bastante ansioso Com o jogo Espero aí Que eles consigam arrumar O servidor aí Logo Para a gente poder jogar Junto Essa delícia Como eu falei Eu estou jogando pouco Pelo fato de estar lagado Eu acabo nem querendo jogar Assim galera Para não me estressar Com o jogo Porque eu sou um cara Muito estressado Eu reclamo demais E tal Porque morrer para lag É tenebroso Ainda mais do jeito que está Está bem difícil A situação de jogar Então Eu acabo não querendo Me estressar Para não ficar brabo Com o jogo E acabo jogando pouco Mas assim que normalizar Os servidores Eu estarei jogando Tanto na nova geração Quanto na antiga Que eu tenho Para as duas plataformas Infelizmente A galera que joga No Xbox Não terá como Me adicionar Porque eu ainda Não tenho Xbox Eu queria muito ter Mas está meio complicado De comprar Vocês sabem Eu dei um duro danado Para conseguir comprar O Play 4 Foi o maior investimento Que eu fiz no canal Que eu comprei o Play 4 Só para o canal Investimento total No canal Investimento de mais 2 mil Dilmas Foi um investimento Pesado Mas que valeu Muito a pena Valeu muito a pena Eu estar pegando o Play 4 Espero que esteja O retorno de vocês O retorno em dinheiro Com o canal Vai demorar Mas o maior retorno Que vocês podem dar Para o tio mestre É deixando o like No seu vídeo Porque isso Além de divulgar O canal E ajudar a crescer Você vai me dar Uma motivação Para continuar trazendo Esses vídeos deliciosos Que eu estou trazendo De Black Ops 3 Aqui no canal Então no mais Era isso galera A gameplay já está chegando No final Eu estou usando agora O Missile Hellstorm Eu não aprendi a usar Esse Missile Hellstorm Na beta Estava pelão para caralho E eu não estou conseguindo Usar ele Não sei o que está acontecendo Então era isso galera Se vocês gostaram Deixem o like O favorito Para ajudar a integração Do vídeo E do canal E me deixem um comentário Que vocês acharam Desse vídeo Aqui beleza Só lembrando mais uma vez Que você está vendo Esse vídeo pela primeira vez Aqui no canal Não se esqueça De clicar aí embaixo No botão inscrever-se Para você estar ajudando No crescimento do canal E ficar por dentro De todo o conteúdo De Black Ops 3 Que eu estou trazendo aqui Tanto da nova Quanto da antiga geração Beleza gurizada E me adiciona E me adiciona na PSN Caso você queira jogar Com o tio mestre PSN é X Mestre do COD X É só essa Que eu estou adicionando Tem uma outra PSN XX Mestre do COD XX Mas essa não sou eu Vai estar aparecendo certinho Está na descrição Basta você dar uma olhada Que você vai achar Então eu vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E... Fui